Na sua opinião, como é que tem sido a evolução do investimento português no estrangeiro? Tem sido positiva. O Portugal e as empresas portuguesas perceberam após a crise que era fundamental sair de Portugal e muitas empresas que nunca tinham esfrutado perceberam que o único caminho para o futuro era sair de Portugal. E fizeram esse trabalho. Infelizmente, num universo de quase 400 mil empresas que há em Portugal, só cerca de 25 mil é que têm relações comerciais com países terceiros e, portanto, há esse enorme desafio que é haver mais e melhores empresas a esfrutar. Para essas empresas que ainda não deram esse salto, que medidas é que se podem adotar para as incentivar? Eu diria que as medidas existem. Quer dizer, há uma série de veículos de apoio, nomeadamente o AICEP. É um órgão que está sempre disponível para apoiar as empresas a sair. Agora, as empresas têm que ter uma estratégia, têm que perceber exatamente para onde é que querem ir. Têm que definir uma linha clara de qual é a sua proposta de valor num determinado mercado. Portanto, não podem pensar que vão atacar um mercado no seu todo. Têm que definir segmentos e têm que definir como é que poderão ser competitivos nesse país, porque muito depressa, e isso é um fator que acontece muitas vezes, as empresas vão para um determinado país e depois percebem que toda a linha de custo para chegar até ao cliente desse país é muitíssimo mais elevada e depois não estão preparadas e corre mal. Portanto, é preciso preparar bem a estratégia e depois é fundamental ter pessoas boas, quer na empresa, quer em Portugal, quer depois localmente. E normalmente é fundamental ter bons contactos locais, ter bons colaboradores locais, porque sem isso não é possível fazer negócio. Qual é que será a tendência para o futuro nesta questão? Quer dizer, o mundo é global, não é? Portanto, há uma série de... Para as empresas que, no fundo, irão vender no futuro bens transacionáveis, portanto, produtos, é preciso ter uma boa gestão de toda a cadeia de valor, porque rapidamente a logística e o custo de transportar e de chegar até esse mercado pode ser inibidor de um bom negócio. Para as empresas que estão mais nesta área da economia digital, nomeadamente tivemos hoje aqui a OutSystems, que é uma empresa de software, é fundamental ter uma rede internacional e ter credibilidade, no fundo é um negócio onde a credibilidade e aquilo que são as minhas dos clientes existentes fazem toda a diferença.